Comida mexicana, árabe, italiana, japonesa, brasileira. A terceira edição da Festa das Nações já começou. Pratos típicos de várias culinárias do mundo em um só lugar. Bom pra sair da rotina e comer uma comidinha diferente. A gente conhece muito pouco da culinária assim diferente. A gente come mais a comida goiana mesmo. Mas hoje a gente está experimentando a comida mexicana, mas é muito bom. É uma ótima pedida das pessoas que estão na redondeza, que estão chegando em Goiânia e podem vir aqui e curtir das 17h às 23h e degustar desses pratos extremamente com preços populares. Pratos esses que vocês não encontrariam em nenhum bar e restaurante da cidade. São mais de 10 países representados por 25 bares e restaurantes de Goiânia. Os pratos custam entre 10 e 30 reais. Tem gosto pra todo mundo e tem aquele pessoal que sempre acaba no churrasquinho. É, preferência nacional. Tradição. Tradição. Você olha tudo, olha que você chega no churrasquinho, bate o cheiro. Nada melhor que uma picanhazinha, né? Pizza feita na hora, hambúrguer, de dar água na boca. Você não vai comer não? Tem que levar pra esposa, são duas grávidas lá só esperando o pastelzinho. Olha o cheiro desse, gente, o cheiro. Sensacional. Queria que você sentisse o cheiro desse pastel. Vai estar um espetáculo. Gente, esse aqui é o quibe recheado com piqui. Vamos experimentar? Bom, assim eu gostei. Do piqui puro não. Assim é muito bom. E é o que mais sai aqui, não é, gente? Parece que é o quibe recheado com piqui. É o que é o de vendas hoje. Além de muita comida boa, também tem música. Durante o festival, tem shows todos os dias. Nesta quinta-feira, foi a vez de heróis de botequim animar a galera. Batucada, batucada, reunir nossos valores, pastorinhas e cantores. A Festa das Nações vai até o próximo domingo no Parque Flamboyant. Sexta-feira começa às 18 horas e vai até às 10 da noite. No final de semana é das 4 às 10. A entrada é gratuita. Boa desculpa pra sair da dieta. Tudo pra sair da dieta. Segunda-feira começa a dieta de novo. Até domingo? Até domingo. Até domingo pode sair da dieta? Pode sair da dieta. Segunda-feira começa, vai pra academia, vem andar no parque, não é? Tchau, tchau. 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 Obrigado.